Oiê! Bem-vindos a Polilândia e hoje nós estamos aqui para falar das novidades do Adopt Me. A Páscoa está chegando nesta quinta-feira, dia 29, então nós vamos ter outra Páscoa. Que legal! E quais são as novidades? É um novo pet premium ovelhinha, que é uma fofura, só que é ultra raro. Eu quero uma, quem vai trocar comigo? Vamos ter mais roupinhas para pet e mais mobília. Gente, já estou esperando as novidades, esperando as trocas. Não se esquece, se inscreva no canal, compartilhe, deixe joinha e até lá!